Olá você ligado e conectado no canal da Band News das Feras do Esporte aqui no YouTube. Eu me chamo Igor Oliveira e neste vídeo de hoje vim trazer um pouco sobre a probabilidade de acesso dos representantes goianos na Série B. Lembrando que atualmente temos duas equipes lá, o Goiás e o Vila Nova. O Goiás quer retornar para a elite do futebol nacional, enquanto que o Tigrão, após bater na trave por inúmeras vezes, sonha e acredita que nesse ano vai chegar o seu momento de conquistar esse tão sonhado acesso. Bom, nesta semana tivemos o encerramento da 22ª rodada da competição, onde fora de casa o Vila Nova venceu o Operário pelo placar de 3x1, enquanto que jogando em casa o Goiás não tomou conhecimento do Brusque e atropelou pelo placar de 4x1. Assim, o Goiás subiu para a 7ª posição, chegando aos 32 pontos, enquanto que o Tigrão entrou novamente no G4 e agora é o 4º colocado, com 36 pontos. Bom, com esse encerramento da rodada, nós procuramos os dados, as probabilidades de acesso de cada uma das equipes. E assim, encontramos o site da UFMG, especialista em estatísticas no futebol. Bom, falando primeiro sobre o Vila Nova, que nesse momento, além de ser o goiano mais bem classificado, é a equipe do nosso futebol que mais tem chance de ir para a elite do futebol nacional. O Vila, nesse momento, é o 3º clube entre 20 que tem mais chance de estar na Série A de 2025. O Tigrão, nesse momento, tem 54,8% de chance de ir para a Série A. Já o Goiás está um pouco abaixo, tendo em vista que o time passou por uma grande oscilação e vem tentando se recuperar com a chegada do técnico Wagner Mancini. Nesse momento, o Goiás é a oitava equipe com mais chance de acesso, com 19,3%. E nesse final de semana, teremos mais uma rodada da Série B, a 23ª rodada. O primeiro jogo do nosso futebol goiano será entre Goiás e Ituano. Ituano e Goiás. O Goiás que irá jogar fora de casa, precisa muito dessa vitória, tendo em vista que o adversário está na zona de rebaixamento e o Verdão precisa voltar para o G4. No dia seguinte, no domingo, teremos o Vila Nova. Vila Nova que terá um jogo dificílimo, um confronto direto contra o América Mineiro. Valendo aí essa luta pelo acesso. O jogo será às 18h30. Lembrando que ambos os jogos você vai poder acompanhar aqui no YouTube da Band News, com a melhor equipe esportiva do estado, as Feras do Esporte. Além disso, também estaremos ao vivo para todo o Brasil, na 90.7 FM. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Quando encerrar a 23ª rodada da competição, eu volto aqui, tá? Trazendo as novas atualizações, os novos números. Mas eu quero saber também aqui nos comentários. Vocês acreditam mais no acesso do Vila ou no acesso do Goiás? Tchau. 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 Tchau.